Mais números novos aqui da pesquisa Quest agora para a Prefeitura de São Paulo, margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Ricardo Nunes do MDB, 55% dos votos válidos no levantamento da Quest. Guilherme Boulos, 45%. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, na qual foram ouvidos 2.004 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro, também conhecidos como ontem e hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%.